Olá, gente! Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Meus amores, hoje eu vou ensinar para todos vocês uma simpatia muito fácil, tá? Qualquer pessoa pode estar realizando essa simpatia para você virar os pensamentos de uma pessoa para você. Exemplo, você se desentendeu com alguém que você gosta, que você tenha afinidade, que você tenha afeto, né? Por essa pessoa e essa pessoa está distante, não quer mais, conta com você, essa pessoa não fala, não te procura, tá? Você pode fazer essa simpatia. Outro exemplo, você tem um amigo que não entra em contato, que te esqueceu, se sente falta, né? Você gostaria que essa pessoa pensasse, lembrasse de você, entrasse em contato também pode estar fazendo. Você que está distante do seu amor, que quer fazer com que ele pense em você, não pare de pensar em você, você quer virar a cabeça dele para você, também pode fazer. Apenas com uma vela branca, gente. Olha, essa simpatia é muito simples, tá? A rápida de fazer, qualquer pessoa pode estar fazendo, indiferente do sexo também, tá bom, gente? Você pode fazer do homem para mulher, da mulher para homem, de homem para homem, de mulher para mulher, não faz diferença, tá? O importante é a intenção que será depositada nessa simpatia, o importante é o amor, tá bom, meus amores? Olha só, você vai precisar de uma vela palito branca, tá? Você vai escrever o nome da pessoa que você quer virar os pensamentos para você na vela, tá bom? Escreve o nome do pavio para baixo, com uma caneta, com um lápis ou com algo que você possa marcar, porque quando a gente escreve numa caneta, a gente não consegue deixar, né, a cor da caneta na vela, com a ponta da cera. Então, você marca, tá? Com um lápis, com uma caneta, com a pontinha de uma faga, com algo desse tipo. Marcou o nome da pessoa amada do pavio para baixo? Nome completo, data de nascimento, caso tenha para potencializar, tá? Você vai escrever o nome da pessoa uma vez só, não precisa ser três, ser sete, não. Apenas uma vez você escreve do pavio para baixo. Não tem o nome completo? Mentaliza a pessoa, visualiza aquela pessoa vindo em sua direção. Imagina aquela pessoa te procurando, te pedindo perdão, entrando em contato com você, te desbloqueando, essa pessoa enlouquecida, sem parar de pensar em você, dormindo, quando dorme, quando acorda, quando come, quando vai trabalhar, ela não tira você dos pensamentos. Você tem que depositar essa energia nessa vela, tá, gente? Olha, escreve o nome, coloca as suas mãos assim, reza um pai nosso, tá? E pede aos espíritos de luz, né? Ao anjo de guarda dessa pessoa para te ajudar, para amansar o coração, os pensamentos dessa pessoa, para trazer essa pessoa em sua direção, tá? Que essa pessoa te procure, que essa pessoa não pare de pensar em você, que a cabeça dessa pessoa vire para você. Fazendo isso, fazendo a oração, você vai virar essa vela sete vezes para você, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Por que você vai virar? Porque toda vez que você vira, vai estar simbolizando a cabeça dessa pessoa virando para você, os pensamentos dessa pessoa vindo na sua direção, tá? Fez isso, bota em um lugar acima da sua cabeça, pode ser feita dentro de casa, tá? É para fazer dentro de casa, você está fazendo com os espíritos de luz, com o anjo de guarda da pessoa. Então, acende acima da sua cabeça num local que você possa alcançar, que você possa ver, deixa a vela queimar toda, tá? Quando a vela queimar, o que sobrar, você pode descartar, mas coloca num lugar acima da sua cabeça. O que você pode fazer para potencializar essa simpatia? Coloca um copo com água, com açúcar do lado da vela, tá gente? Um copo com água, com açúcar do lado da vela, deixa lá, depois você apagou a vela, você descarta, joga a água do copo com açúcar que você pode jogar na pia, pode utilizar o copo normalmente. Pode fazer qualquer dia da semana, tá bom? De preferência numa sexta-feira, mas está livre para qualquer dia da semana. Outra coisa, pode repetir quantas vezes você quiser, tá bom? Pode fazer, Lídia, durante sete dias? Pode. A pessoa não voltou ainda? Pode estar fazendo. O importante é você, é a sua fé, é você acreditar, tá? E eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu objetivo, tá bom? Meus amores, não esqueçam de dar seu like, deixe seu comentário, compartilhe com aquelas pessoas que estão precisando de um auxílio, tá bom? Grande beijo e até o próximo vídeo.